Amados irmãos, boa noite, sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de aprendizado. Nós vamos apresentar um trabalho hoje de uma forma um pouquinho diferente, esperamos que seja interessante para vocês, porque para mim foi fantástico. Para começar, eu gostaria de colocá-los no mood de muito tempo atrás, na energia, na atmosfera de uma outra época. E, por isso, nós vamos ver um trailer de um filme muito famoso no Brasil, coisa de alguns anos atrás, poucos anos atrás, que falou sobre a vida de Kardec, por trás da história, por trás do homem. Esse vídeo tem dois minutos, então, antes de nós começarmos os nossos entendimentos em termos de estudos hoje, nós gostaríamos de apresentar esse vídeo para vocês. Então, vou pedir para vocês apagarem as luzes, por gentileza, todas elas, inclusive o código, para dar mais contraste. Só que aqui está no mute, só um segundo, por favor. Tirando no mute. Vamos lá, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, então, um minuto, eu adoro esse um, ok, desculpe, é que eu fui tirar do mute aqui e eu não tenho, eu quero ter certeza o que entra no mute certo. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. O desespero desse mundo sofrido, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos? Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram, tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas, eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leona. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que o vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brinque. Um brinque. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não sinto o Valdóvio em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Para! Puxa-te! Para! Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Muito bem. Muito bem. Meu querido Ítalo, muito bem. Podem acender as luzes desse lado, por gentileza. Ok. Estamos aí. Se você quiser, eu controlo daqui, Ítalo. For melhor para você. Só mais um minutinho, amigos. Vai dar tudo certo. De toda forma, eu gostaria que nós voltássemos no tempo. Ótimo. Pode ir para o slide anterior, Ítalo, por gentileza. Ok. É esse mesmo. Então, a gente vai dar contraste. É esse mesmo, Ítalo. Muito obrigada. Logo, logo vai ficar melhor o contraste da luz. Então, eu vou convidar vocês a retornarem no tempo. Nós vamos estar em maio de 1859. Nós estamos apenas há dois anos após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, nós estamos aqui dois anos depois. Essa era uma época em que Kardec estava trabalhando arduamente na codificação. E não eram tempos fáceis para ele. Havia muito trabalho, muita crítica, muita dificuldade, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, com toda a trabalheira, horas infindáveis de trabalho, mesmo assim, o volume e a quantidade das informações do plano espiritual continuavam a fluir de forma vertiginosa, espetacular. Nessa época, veja, dois anos após a publicação do Livro dos Espíritos, se sabia muito pouco da vida dos Espíritos. Kardec tinha recebido as informações gerais, filosóficas da doutrina, mas, por menores da vida, do dia a dia dos Espíritos no plano espiritual, não era conhecido, ou muito pouco conhecido. Então, hoje, nós temos aí uma quantidade indescritível de obras, a começar das obras de André Luiz, nos relatando como é que os Espíritos se encontram, como eles vivem, como eles estão, o que eles fazem, quais são os objetivos, como é o processo da desencarnação, como é que faz para voltar, quem é que volta, quem não volta, o que acontece com o que a gente fez, o que deixou de fazer, tudo isso é pormenorizado para nós hoje. Mas nós estamos há dois anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, portanto, muito pouco era conhecido. Então, é fácil compreender que Kardec não perdia uma única oportunidade de conversar com os Espíritos, e, normalmente, ele fazia isso diretamente, diretamente em termos. Ele falava com os Espíritos através de quem? Através dos médiums, que eram intermediários dessas entidades, ou melhor, dessas pessoas que estavam já no plano espiritual. Ou seja, nossos intermediários do outro lado da matéria, no lado espiritual, em uma outra dimensão. Então, nós temos aí Kardec relatando uma história desse encontro. Só que, normalmente, ele falava diretamente com os Espíritos através dos médiums. Dessa vez, essa história que ele relata na Revista Espírita, em maio de 1859, dois anos depois da publicação do livro Fundação da Doutrina, essa história chegou para ele de forma indireta, chegou através de amigos deles. Então, é a história de um Espírito. Se vocês forem procurar na Revista Espírita, Revista Espírita, vocês vão encontrar essa história sob o título de Cenas da Vida Privada Espírita. E, obviamente, nós queremos dar os créditos devidos a quem tão imensamente merece. Todo o material que nós vamos ver aqui em forma de desenhos é pertinente ao trabalho incrível que nosso irmão Américo Sucena fez com esse projeto chamado Projeto Imagem. Então, são dados aí os créditos devidos ao Projeto Imagem. E foi nosso irmão Américo Sucena que batizou essa história de uma forma mais moderna, chamando-a de a história de um Espírito. Porque é a história de um Espírito mesmo. É uma história de um Espírito que não era bom nem mal, gente. Era um Espírito que vivia perambulando pelas ruas de Paris dia e noite, buscando encontrar o que fazer para se distrair, para se divertir. Entrava na casa das pessoas, entrava nos bares, nos restaurantes. Ele adorava teatro. Então, ele tinha um teatro, a hora que fosse, ele estava lá. Adorava uma festa. Quando tivesse uma festa, estava ele lá. Você fala, nossa, esse Espírito entrava em tudo quanto era lugar? Pretty much. Entrava, basicamente, em tudo que era canto. E ele era um desocupado. E, como todo bom desocupado, irresponsável, irracível, impulsivo, enfim. Com todas as boas características de um Espírito desocupado. procurando sempre matar o tempo. Passar o tempo. Melhor falar passar o tempo, porque, afinal de contas, é Espírito, o corpo já estava morto. Então, a gente não quer usar, falar, matar o tempo. Então, a gente quer passar o tempo. Ele passava o tempo. Ele queria passar o tempo, tudo quanto era jeito. E ele era um brincalhão. Mas tinha um senso de humor inacreditável. E eu vou trabalhar com vocês. Vocês vão precisar me ajudar, porque existem passagens dessa história na Revista Espírita. Os diálogos são muito interessantes. Alguns gozadíssimos. Então, eu vou procurar trabalhar aqui com o meu iPad, com as minhas anotações. E com o material que eu vou projetar para vocês. Então, eu não sei como é que vai ser. Se eu me perder em alguns instantes, vocês tenham paciência. Porque, realmente, vale a pena a gente acompanhar alguns diálogos especificamente. Então, como eu disse a vocês, ele era um gozador, ele era um brincalhão. E, se ele se comunicasse numa reunião mediúnica, ele seria considerado, como nós chamamos, esse tipo de personalidade, esse tipo de espírito, de espíritos levianos, espíritos brincalhões. Seria assim que ele seria chamado. Mas, eu pergunto para vocês, se vocês já ouviram falar, esse ponto eu realmente quero fazer com vocês. Eu quero saber o quanto que vocês também conhecem a respeito. Todo mundo já ouviu falar de espírito andando por aí? É ou não? Pirambulando por aí, sim ou não? Sim. Do que o povo chama isso? Esse tipo de entidade? Espírito o quê? Assombração. Assombração. Também, quando aparece para a gente. Com certeza. O que mais? Espírito perdido. Mas tem um nome muito comum que a gente ouve por aí. Hã? Alma penada. Alma penada. O que é alma penada? Alma que fica andando por aí. Mas o termo, olha como a sabedoria do povo é intuitiva em grande quantidade de situações é verdadeira. Normalmente, a alma penada está penando. Está o quê? Sofrendo. Sofrendo. Então, normalmente as pessoas se referem às almas penadas como são aos espíritos sofredores. Ele não era exatamente um espírito sofredor. Ao contrário. O que ele podia fazer de bom no conceito dele, no espírito espiritual, ele fazia. Ele queria mais é se divertir. Então, eu quero compará-lo à famosa alma penada porque ele ficava andando por aí, hiperambulando por aí, como toda boa alma penada. Há uma alma penada que se preze, fica andando por aí. E, quando aparece para a gente, vira a famosa bendita da assombração. Brincadeiras à parte, essa separação, essa noção eu gostaria que vocês tivessem. Olhem bem, prestem bem atenção no que eu disse no começo. Ele não era o quê? Nem bom, nem mal. Porque, se ele fosse mal, no momento em que ele estava fazendo a transição, ele já estaria sendo recebido por pessoas do mesmo nível dele e talvez sendo conduzido obrigatoriamente para as zonas inferiores. Se ele tiver, se ele for uma pessoa má, mas muito consciente, muito coerente, muito sabendo muito o que estava fazendo, ele não era chamado e conduzido e obrigado a ir para lugar nenhum. Ele era atraído magneticamente para as zonas trevosas, que era a zona da alma dele, do coração dele. Você fala, ah, zonas trevosas, você vai ser mandado para o inferno. Não, meu filho, você já vive o inferno. Você é o próprio fermo ambulante. A única diferença é que não vem quem você realmente é. Então, ele não era um espírito mal. Então, para as zonas trevosas, ele não foi. Ele também não era necessariamente um espírito comprometido com os códigos universais da vida que Deus coloca para todos nós. Que espírito é esse? É o espírito que tem consciência absoluta que está fazendo e faz assim mesmo. Se tiver ele prejudicar, ele faz assim mesmo. Ele faz coisas erradas, mas ele não é mau, necessariamente perverso. Ele é mau, uma pessoa comprometida com a sua própria consciência. Então, esse tipo de entidade, esse tipo de pessoa, ela é atraída magneticamente. Ela não é mandada, não tem ninguém lá para cima ou para baixo ficar puxando, isso aqui vai aqui, isso aqui fica... Não, a pessoa é atraída para uma zona compatível com o seu grau espiritual de evolução. Porque aqui a gente engana. Outro dia, encontrei com uma pessoa na quinta-feira, eu falei assim, nossa, Lívia, como você está baixinha. Eu falei, é claro, estou sem salto. É tudo uma enganação. Salto é enganação, maquiagem é enganação, até a cor do cabelo é enganação. Só que no plano espiritual não tem enganação. Aqui, quem é mais ou menos está no meio do muito bom. E quem é perverso e mau, ainda assim, está no meio das pessoas comuns, éticas, normais, de bom senso, pessoas de grande personalidade positiva, que fazem o bem na medida do possível. Então, ele não foi para as trevas, ele não foi para o umbral, ele não era mau nem bom, mas ele também não foi, ele não acendeu às dimensões superiores. Está claro isso, gente? Então, esse tipo de entidade, você conhece alguém parecido assim? Desocupado. Só vai fazer alguma coisa se a mãe mandar. E empurrar. Ok? É a natureza da pessoa. Eu não quero falar isso, não. Já estou pensando, colocando as mães no problema. Porque tem uma fase que ninguém quer fazer nada, que é uma fase de transição. Não, mas ele já tinha... Esse rapaz aqui já tinha questão de uns 20 anos. Ele sabia muito bem, não tinha nenhuma mãe atrás. Ok? Ele realmente... Ele era um desocupado. desocupado. Era um cabeça dura e se metia em briga torta e à direita. Aliás, foi assim que ele desencarnou. E ele diz isso para o médium, um amigo dele. Ah, eu me meti em tudo qualquer tipo de briga e foi assim que eu acabei vindo para cá. Então, ele era extremamente maturo, vocês concordam? Maturo, irresponsável, enfim, aquela coisa toda. E eu disse para vocês que esse tipo de pessoa, se aparecesse aqui... Hoje é uma reunião séria aqui, não é? Quando a gente faz umas brincadeiras, não é isso o quê? Mas é uma reunião séria, é ou não é? Se entrasse alguém aqui debochado, sarcástico, irônico, iria contraçar, é assim ou não? Sim. Muito bem. Todo mundo ia reconhecer, obviamente, na hora, a personalidade da pessoa. E foi isso que aconteceu. E é essa história que Kardec conta nessa obra riquíssima, que nós chamamos de Revista Espírita, que pouquíssima gente, até mesmo os espíritas, a conhece. Então, essa história está relatada no... É um jornal. Kardec publicava essas edições mensalmente. Ela está relatada em maio de 1859. E essa história chega, como eu disse a vocês, de forma indireta para Kardec. Kardec tinha dois amigos, e um deles tinha se tornado um médium super-eficiente, profícuo, prolixo, já estava realmente produzindo ativamente. E aí eles se encontram com... Eles se encontravam, né? Então, Kardec estava acompanhando o desenvolvimento desses dois amigos dele. Então, veja, gente, nós estamos dois anos depois do Livro dos Espíritos. Não tinha centro espírita. As pessoas desenvolviam mediunidade dentro de casa. Por mais sérias e bem-intencionadas e bem-preparadas, era isso que elas faziam, sem saberem dos problemas de desenvolver a mediunidade, da prática mediúnica dentro de casa. E vocês vão ver um exemplo disso aqui. Mas era o começo de tudo, vocês concordam? Era assim que acontecia, o que não podia ser diferente. Então, é essa história que Kardec vai contar. Ele vai relatar que nós temos aí esses dois amigos dele, esse senhor de barba, mais maduro, era o psicógrafo, era o médium realmente que estava muito bem desenvolvido, mas ele também era médium audiente. Esse outro rapaz aqui também. Mas, nessa reunião especificamente, esse rapaz, que eu vou batizar de Jean-Claude, fiquei numa dúvida, não sei se eu chamava de Jean-Claude ou de Jean-Luc, porque Jean-Luc é o Captain Jean-Luc, da Jornada nas Estrelas. Então, eu amo Jean-Luc. Mas aí, não sei, só saía Jean-Claude. Então, não aparece esse nome no conto da revista. Eu que estou batizando o nome dele para ficar mais fácil. Porque na revista aparece o amigo de Kardec, o outro amigo de Kardec, amigo de Kardec. Então, eu vou batizar esse rapaz de Jean-Claude. Então, estavam os dois. Essa é a situação, tá, gente? Eles estão numa reunião espírita, uma reunião mediúnica, melhor dizendo, conversando com um espírito não necessariamente elevado, mas um espírito sério. Então, eles estavam fazendo perguntas, o espírito estava dando respostas muito coerentes, muito que tinha realmente tudo a ver, tinha conteúdo. É assim, por sinal, fica aí outra informação para vocês, que é assim que a gente reconhece a elevação da entidade com que a gente está conversando, em função do conteúdo da mensagem e da linguagem, a forma do espírito se expressar. Então, eles estavam conversando com o espírito sério. Aí, de repente, aparece quem? O nosso amiguinho. O nosso amiguinho, e dá lá uma resposta que não tinha nada a ver. na hora, os dois perceberam, os dois amigos, né, o Jean-Claude e o companheiro que eu vou, o médio, o outro médio de psicólogo, é chamado de Charlie, ok? Então, na hora, o Jean-Claude e o Charlie perceberam que tinha intervenção, interferência espiritual. E aí, eles pararam. Eles pararam e falam, quem é que está aí? Então, é essa conversa que vai acontecer. Quem é você? Quem é você? Aí, o rapaz responde. Isso, o rapaz, no plano espiritual, o espírito. Pierre Leflamont. Para nós, aqui mesmo, vai ser Pedro, ok? É assim que o senhor Américo Sucena batizou o Pierre. Eu amo o nome Pierre, então vou continuar chamando de Pierre. Mas a tradução, ao pé da letra de Pierre Leflamont, é Pedro, o Flamengo. Esse é o nome dele. Aí, o Jean-Claude fala, não conheço ninguém com esse nome. Aí, ele fala, ah, mas eu sou um dos seus colegas lá da escola, do tempo de colégio. Aí, o Jean-Claude fala, eu não me lembro, não me lembro de nada. Aí, ele começa a rir gostosamente, fala assim, você vai lembrar, meu filho. Eu te dei uma surra e uma surra das boas. Aí, o Jean-Claude lembra. Ele fala assim, é, eu me lembro, mas eu lembro que eu também dei uma outra em você. Retruquei na mesma moeda. Essa foi a conversa que eles tiveram. Muito bem. Aí, começa a nossa história. Primeira pergunta que o Jean-Claude faz para o Pierre é a seguinte, quando é que você fez a transição? Quando é que você faleceu? E como? Aí, ele diz, eu estou aqui há 15 anos. Aqui? Ele sabia que ele estava no plano espiritual. E eu desencarnei em torno de... Ele fala, eu morri em torno... Eu tinha coisa de 20 anos. Interessante que ele fala, eu estou aqui exatamente há 15 anos, mas ele não lembra exatamente da idade dele. E ele fala, eu tinha cerca de 20 anos. Aí, o Jean-Claude pergunta para ele, do que você faleceu? Aí, eu já contei para vocês. Foi uma dessas brigas. E aí, você tem família? Aí, o Pierre responde, eu perdi meus pais há muito tempo. Na realidade, eu morava com um tio, que era muito severo comigo, porque eu precisava e merecia. Se você for à cidade de Cambrai, vamos dizer, se você for à Tampa, se você for à Miami, procura por ele. Como é que eu vou procurar por ele? Qual é o seu nome? Ele tem o mesmo sobrenome que você? Ele falou assim, não, ele não tem o mesmo sobrenome. Ele era meu único parente. É um nome diferente, mas o nome dele é, está assim na Revista Espírita, W, Reticências, mora na rua tal, Reticências, número tal, cidade tal. E aí, Kardec comenta que o médium, um tempo depois, foi a essa cidade e constatou essa história. E o Kardec diz exatamente isso. O fato foi verificado pelo próprio médium, aí no caso foi o Charlie, numa viagem que empreendeu um tempo depois. Ele encontrou com o Sr. W, no endereço indicado, que é uma prova da mediunidade. É ou não é, gente? Nós não estamos na época da internet. O Espírito deu o nome da rua, o endereço, e deu o nome completo do tio. O médium foi lá um tempo depois, a gente está aqui na época da carruagem, e foi atrás do tio, e o tio disse o seguinte, eu realmente tive um sobrinho com esse nome, ele era muito responsável, e super inconveniente, ele faleceu em 1844, atenção para esse detalhe, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Então, ele tinha sido chamado para fazer o serviço militar, e ele acabou desencarnando antes. E aí o Kardec comenta, o Pierre dá essa informação espontaneamente depois. Aí começa uma parte muito, assim, até gozada, sinceramente. O Jean-Claude vira para ele e falou assim, escuta o que é? Você vai me dizer, você vai me desculpar. Como é que você está aqui na minha casa? Por acaso? Como é que por acaso? Que acaso te trouxe a minha casa? Ele falou assim, olha, você chama de acaso se você quiser. Mas eu estava aqui na casa do vizinho olhando uns quadros que, aí ele faz o parênteses sarcasticamente, que de igreja, que quadro de igreja não tinha nada. Aí eu olhei para a tua casa, eu te reconheci. Aí eu vi uma história muito confusa para mim. Ele adorava entrar na casa dos outros, lembra? Deixa eu ver o que estava acontecendo, porque ele viu duas pessoas encarnadas, dois homens conversando com o Espírito. Então ele ficou lá, lá de fora, analisando. Só que o Espírito, numa das perguntas que foi feita a ele pelo Jean-Claude, o Espírito sério, ele hesitou em responder. No que ele hesitou em responder, o que o espertinho fez, o Pierre fez, respondeu e deu uma resposta que não tinha nada a ver, cheia de gracinha, meio que irônica. E aí foi quando eles perceberam que tinha interferência espiritual. Vocês pegaram o cenário? Sim. Muito bem. Então é essa? É aí que começa a história. Realmente, de verdade. Ele fala, bom, então você veio à minha casa, você já contou como é que você veio aqui, mas você pode me dizer mais ou menos como é que você conseguiu entrar aqui? Aí o Pierre responde, tá? Bela pergunta. Acaso temos necessidade de puxar o cordão da campainha? Gente, nós estamos no século XIX. Ninguém aperta o botão da campainha. Ninguém está com uma câmera anunciando quem está na porta. As pessoas puxavam um cordão que dava uma campainha lá dentro. Era assim que funcionava. Então ele está tirando uma do Jean-Claude. Por acaso, você quer que eu me anuncie? Me apresente? Você, por acaso, gostaria de que eu apertasse o botão da campainha em outras palavras? O Jean-Claude não entrou na gracinha dele e continua a perguntar. Muito bem. Quero saber, então, você pode entrar em qualquer lugar? Aí ele responde, claro. E sem me fazer anunciar. Não somos espírito a troco de nada. Olha o senso de humor dele. Você há de convir que até espírito tem senso de humor. Que engraçadinho ele era. Muito bem. Aí o Jean-Claude continua a perguntar. Pois é. Você está dizendo isso, entra em qualquer lugar, mas eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. O que é uma verdade. nem todos os espíritos conseguem entrar em todo quanto é lugar. Mas a ideia que ele passa é que ele diz que eu consigo entrar em qualquer lugar, eu entro em qualquer casa, eu entro em qualquer lugar. Aí ele fala, sarcasticamente, o Pierre vira para o Jean-Claude e fala acreditas, por acaso, que o teu gabinete, que o teu escritório é um santuário que eu seja indigno dele penetrar. Olha novamente o sarcássmo e a ironia. Muito bem. Essa é a situação. Nós tínhamos aí os dois médiums, esse que é o espírito sério, chega o engraçadinho do Pierre, começa a ter toda essa conversa que eu acabei de relatar para vocês, e o Pierre se irrita. Eu acabei de perguntar para você se você tem o poder ou não de penetrar em qualquer lugar. E você está me dizendo, e você está me respondendo com essa gracinha de chamar o meu escritório aqui, minha casa de santuário? Aí ele fala, responde com seriedade a minha pergunta e deixa de lado as suas gracinhas de mau gosto, porque eu não tenho humor para suportá-las. E tem mais, espírito mistificador os espíritos mistificadores como você são muito mal recebidos na minha casa, porque ele estava querendo se passar por aquele espírito sério, lembra? Então, ele fica bravo. Aí o Pierre se ajeita e dá uma resposta um pouco mais de nível. Vocês estão gostando? Sim. Eu estou conseguindo dar uma de narradora? Enfim, dá muito bem. Muito bem. Esse é o meu lado teatral. Muito bem. É verdade, aí responde o Pierre, né? É verdade que há reuniões em que espíritos tratantes como eu não podem entrar. Mas, para o seu conhecimento, não são os espíritos... Para o seu conhecimento, são os espíritos superiores que nos impedem de entrar. Não os homens. Uau! Essa é uma enorme informação. Então, ele está dizendo que nós, necessariamente, não temos o poder de proteger as nossas casas. Mas, dependendo do nível da nossa conexão espiritual, nós acabamos por merecer a proteção de espíritos mais superiores a nós. nós temos espíritos familiares, espíritos amigos que nos protegem constantemente. Nós temos os nossos mentores, não temos? Sim ou não? Sim. que, para aqueles que estão vindo à doutrina espírita pela primeira vez ou outra, são chamados anjos de guarda. Mas os anjos de guarda não são babás eletrônicas. Eles não ficam atrás da gente o tempo todo. Eles são espíritos bem mais... É de outra estirpe. E eles têm muitos ajudantes. Então, nós temos um parente desencarnado, um amigo desencarnado que está em condição mais elevada. Eles acabam trabalhando como espíritos auxiliares dessas entidades mais elevadas. E, normalmente, eles nos visitam. Alguns, dependendo da casa, dependendo da condição espiritual dos habitantes daquele lar, alguns ficam até, às vezes, de guarda fora de casa para não deixar entrar esse tipo de espírito. E, olha aqui, esse tipo de espírito aqui, o Pierre, é espírito sarcástico, brincalhão, porque ele é aprontador. E os que são os vagabundos da erraticidade? Que são os criminosos da erraticidade? Porque, se tem aqui, tem lá. É ou não é? Então, eles não tentam entrar na casa das pessoas sem permissão? Mesma coisa aqui. Mesma coisa no plano espiritual. Isso sem falar que existem os criminosos da erraticidade? Será que eu estou falando demais? Eu vou assustar vocês? Tem espíritos que entram. Aqui, o Pierre fala, eu entro na casa das pessoas para me divertir, para me passar o tempo, para ver o que eles estão fazendo. Ele adorava, ele comenta, adoro ouvir a conversa das pessoas. Adoro! É um dos meus passatevos predilésio. Eu fico sentado no parque, ouvindo, papapá, papapá, papapá. Eu entro na casa das pessoas, eu entro nas cenas íntimas das pessoas. E tem mais. Eu entro, eu vejo cenas que são literalmente hilárias, ridículas. Mal o mundo sabe o que vai por dentro. Se as pessoas soubessem, esse é o comentário dele, literal, na Revista Espírita, se as pessoas soubessem, as testemunhas invisíveis que possuem, pensavam duas vezes. E nós, hoje, sabemos que essas pessoas, esses espíritos, só entram na nossa casa porque não existe proteção. Então, nós trancamos a porta da nossa casa e a janela, mas, espiritualmente, tanto a porta como as janelas e são escancaradas, sem a menor proteção. Porque ali entra quem quiser. Aliás, você vai no lugar com a sua cabeça, sabe Deus aonde? Você vai sozinho e volta com 13. Aí você fica pensando, da onde que aparecem aquelas irritações surdas e repentinas dentro de casa? Da onde que surge aquelas brigas que ninguém sabe? Da onde que ele vê? Ele estava bonzinho há dois minutos atrás. Isso são influências de espíritos que entram na nossa casa à torta direita. Porque muita gente, não vocês, não sabem nem o que é a ideia de manter essa proteção espiritual. É muito fácil manter a proteção espiritual dentro de casa. Você não precisa ser espírita. Você precisa ter uma casa com uma... com um padrão de vida saudável, com uma intenção de fazer o bem para aqueles que vivem de perto, muito perto de você. André Luiz diz, você quer melhorar a sua relação familiar? Trate seus parentes como você trata as visitas. boas maneiras. Gente, boas maneiras. É uma estupidez, um bate-porta. É uma resposta atravessada de tudo quanto é jeito. O menor cuidado de falar com as pessoas, nossos filhos, nossa esposa, nosso companheiro, nossa companheira, com um mínimo de respeito. Às vezes... E falta de... Nem gentileza. Vai lá buscar fazer um prato gostoso. Vai lá fazer o laundry. Se oferece para alguma coisa. A pessoa está super atarefada. Tipo eu. Aí, meu marido, hoje, santamente perguntou, você quer que eu ande o Sparky? Eu falei, thank you. Isso é wonderful. Eu sempre procurando ressaltar o lado positivo dele. e ele o meu. De vez em quando, eu preciso dar uns gritos e ele em mim. Não, porque o meu marido tem um lado interessante que me lembra, às vezes, de... Me lembra e fala... Às vezes, ele fica me provocando, me provocando, me provocando, porque ele quer ver a minha reação. Eu não reajo, eu não reajo, eu não reajo. Eu não perco a minha paciência a maioria das vezes, mas eu dou meia dúzia de gritos porque ele adora. Eu nunca vi uma coisa dessa. É a psicologia infantil. E ele em mim também. Certamente, eu mereço. Muito bem. Você quer proteger o seu lar? Seja você católico, espírita, ateu, não importa. Você não precisa ter uma religião. Deus não tem religião. Os padrões de Deus são éticos. os padrões do bem. Bem não tem religião. Então, nós podemos fazer o bem dentro de casa, em pequeníssimas coisas, em pequeníssimas gentilezas. E, obviamente, mantermos a nossa casa com um ambiente saudável. O que é uma forma de manter um ambiente saudável? Olha o que você vê. Que tipo de filme que você fica assistindo? A sua televisão, se você for pegar o cable, você pode passar facilmente por 30 canais, é lixo. Literalmente, gente. E o número de violência é de 80%. E as pessoas ficam abismadas de tiroteio para tudo quanto é lado. Um dia, eu literalmente contei. Devia ser uns, acho que uns 20 canais. certamente, 70% era violência. O que você lê? O que você assiste? O que você está lá no YouTube? O que você coloca na sua cabeça? A sua cabeça é uma lata de lixo aberta? E o lixo do mundo entra, todo tipo de notícia ruim, aí vai a notícia ruim. Ai, deixa eu ir lá atrás. Aí vem lá, notícia da Apple News. Aí você vai lá atrás para ver não sei o quê, não sei o quê. Gente, olhe o cuidado. Então, vocês vejam, nós estamos tirando de uma história lições de vida. Aliás, essas coisas acontecem no século XIX. Ninguém perde tempo e faz coisas... Eu não sei por que eu falo essas coisas no século XXI. Porque a sintonia não tem tempo, não tem século nenhum. Você é o que é. no século XX, XXI, XXV. Então, vamos tomar cuidado e proteger o nosso lar. Analisando e buscando o melhor. Ah, então eu não posso divertir. Pode, pode, meu filho. Mas que no meio do que você considera divertimento, que é a sua sintonia espiritual, desculpe, mas essa é a verdade, procure fazer um esforço de elevação, que cada um entenda como pode. Muito bem, estava lá o bravo, o Pierre, o Jean-Claude com o Pierre. Aí, ele diz, é verdade, os espíritos superiores nos impedem, pense você que são os homens, não são os homens, são os espíritos superiores que nos impedem de entrar nas casas mais elevadas ou em reuniões elevadas. Mas, só para a sua informação, nós vamos a, ó, mas quando nós vamos a algum lugar, sabemos muito bem nos manter calados e afastados se necessário. Aí, escutamos lá o blá, 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 e quando nos enchemos, nós saímos se nos tivermos satisfeitos. E, cá entre nós, parece que você não está nem um pouquinho satisfeito com a minha visita. Uma outra jogada, de humor para ele. Aí, o Pierre, aí o Jean-Claude começa a se invocar mais ainda. Olha só, olha só, rapaz, eu não recebo de bom grado o primeiro que aparece na minha casa e, francamente, eu não fiquei nem um pouquinho satisfeito de você ter interferido numa conversa séria. Ah, nervosinho, não te zangues, não desejo te perturbar. eu sou sempre um bom rapaz, da próxima vez eu vou me anunciar. Então, isso aqui não tem lá. Aí, ele vira para o... Aí, o Pierre vai ficar bravo agora, porque o Jean-Claude vira para ele e fala assim, olha aqui, meu filho, você está 15 anos morto e não melhorou nada. Aí, ele fala assim, pera lá, pera lá, pera lá, quem está morto é o meu corpo, mas eu que te falo não estou nem um pouco morto. Aí, Kardec faz um comentário que mesmo entre espíritos brincalhões e levianos como ele, existem notas de profunda filosofia. Ele fala assim, o meu corpo está morto, mas eu estou muito vivo, não é? Aí, o Jean-Claude vira para ele e fala, muito bem, compreendo dessa forma que você não está morto coisíssima nenhuma, em outras palavras, mas, já que a gente está aqui conversando e você se intrometeu na minha conversa, eu estava procurando saber coisas da vida espiritual, já que você está aqui, por que nós não conversamos, então? Você poderia me dar algumas informações? Ele diz. Ele fala assim, claro, claro, informação é comigo mesmo, né? Aí, ele fala, muito bem, eu quero saber se você me vê tão bem quanto ou melhor do que quando você estava encarnado. Como é que você me vê? Você vê muito bem ou melhor? Aí, ele diz, te vejo ainda melhor, porque quando eu estava no corpo, eu era míope. E foi assim que eu consegui me livrar do serviço militar. Aí, vem uma outra confirmação, né? O tio não tinha dito que ele tinha tinha sido sorteado para o serviço militar. Ele falou assim, foi a história do semif que eu consegui me livrar. Muito bem. Como é que você passa o tempo? Aí, vem aí. Essa parte é muito, muito legal. Muito bem. Eu não tenho outras ocupações a não ser me divertir e me informar dos acontecimentos que poderiam influenciar o meu destino. É a desculpa do fofoqueiro. Vejo muito, vejo muito, passo parte do tempo, ora em casa de amigos, ora no teatro. Ele adorava teatro. E, por vezes, surpreendo coisas engraçadíssimas, literalmente hilárias. E é quando ele diz, se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam em estar sós. Ai, todo mundo morre de medo agora, né? Tem muita explicação. Eu poderia parar a palestra aqui e falar um monte para vocês. Mas a gente vai continuar a história do FIER. Muito bem. A verdade é que eu faço por onde o meu tempo passar o menos pesado possível. Dizer quanto tempo, aí ele começa a ficar sério. dizer quanto tempo isso há de durar, eu não saberia. Quem sabe você possa me explicar. Aí o Jean-Claude fala assim, mas espera um pouquinho. Você me parece um pouco contraditório. Porque você me parece extremamente feliz. Você é ou não é mais feliz do que você era na Terra, na Terra, enquanto estava encarnado? Aí ele falou, não. Mas como não? O que que te falta? Não tem necessidade de nada, de nenhuma coisa. Não sofre mais, não temes ser arruinado, não tem problema com dinheiro, você vai a toda parte, vê o que você quiser, não teme as preocupações da vida, não teme as doenças, nem as enfermidades da velhice. Não seria isso uma existência feliz? Olha só a resposta que ele dá. Essa é a parte que realmente começa a ficar mais profundo e muito bonito até. Falta-me a realidade dos prazeres, porque não sou bastante evoluído para desfrutar da felicidade moral. desejo, desejo tudo o que vejo e é isso que me tortura. Me aborreço e procuro matar o tempo como posso, mas até quando? Eu vou te dizer, experimento um mal-estar que não posso definir, preferiria sofrer todas as misérias da vida a essa ansiedade que me oprime e que me parece sem fim. E aí Kardec faz uma observação que diz, isso aqui é o momento que, desculpe, esse é o momento que ele começa a cair em si e aí toda aquela maquiagem, toda aquela máscara de eu sou o alegrinho, o bonzão, entro em tudo e faço tudo que eu quero a hora que eu bem entendo, começa a cair. Porque você começa a ver em que nível ele se encontra. Ele já, aquilo já, aquela vida sem fazer nada, sem objetivo, já não satisfaz mais. E isso começa a torturá-lo. Ele vê, ele deseja, ele quer fazer, mas ele não faz. Então vocês vejam que esse é outro ponto que o categoriza como um espírito inferior, mas não um espírito mau. Porque ele vê, ele deseja, mas ele não vai lá roubar. Você fala, do que você está falando, Olivia? Eu estou falando dos criminosos do plano espiritual. Que vê, que desejam e vão lá roubar o que você tem. Então, o mais fácil de compreender são os vícios. se o espírito fuma, ama o cigarro, fumou a vida inteira e mais seis meses, dependia daquilo, você fuma, ele vai lá, ele aspira a energia do cigarro. E ele, ele é um processo muito complexo e eu não vou entrar aqui, é para isso que a gente tem cursos. É um processo de aproximação enorme, alguns casos graves de justa posição perispirítica, onde o que você fizer, o espírito sente. Você está comendo, se empanturrando, fumando, bebendo, comendo, fazendo o que for, o espírito está roubando aquelas energias de você, enquanto você estiver fazendo aquilo. E se você não for, e se você não fizer e ele aparecer, ele vai te intuir de você ir atrás, de pegar lá mais um pedaço de chocolate, mais um cigarro, mais uma bebida. Ah, porque você comprou só meia dúzia e não compra já uma, uma o quê? O que ele chama? O que é que ele chama o negócio aí de doze latas? Como é que é? Eu já estou sabendo quem compra o 12. Gente, eu adoro cerveja. Não vem aqui. Eu estou tirando de vocês. Mas, em vez de comprar six, half a dozen, vai lá para 12, vai lá para 24. Incha a cara. Domingo, então, é matança animal, churrasco até aqui e cerveja mais acular. Uma elevação enorme. Enfim, contando que os passistas não façam isso no bim para dar pasta na segunda, tudo bem. Todos os passistas aqui ninguém bebe e nem come churrasco, nem come nada pesado e nada no domingo. São santos. Ok. Muito bem. Vocês estão me acompanhando? Sim. Eu estou divertindo vocês? Estou falando coisas sérias ao mesmo tempo? Acho que sim. Quanto que a gente está aprendendo? Vocês aguentam? Ninguém levanta. Kardec comenta. Este é um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores. Quando ele falou eu já não aguento mais. O tempo não acaba. É esse o propósito da vida? passar o tempo, matar o tempo? O maior tortura, o maior tormento dos espíritos inferiores é desejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e, em realidade, não gozar, não desfrutar nenhum deles. Isso sim deve ser uma tortura. Esse é um comentário de Kardec. Aí ficou meio que pesado e o Pierre tentou dar uma aliviada. Vocês aguentam mais dez minutos? São oito e quinze. Dá? Dá para aguentar? Pergunta para a pessoa, para ter certeza. Pergunta para a pessoa ao seu lado. Você aguenta mais dez minutos? Todo mundo? Todo mundo? Os passistas também. Não é? Mais cinco minutos, os passistas. Ok. Os passistas... Veja, a determinação dos passistas é de uma elevação que eles até se submetem e não assistem a uma palestra dessas. Mas aí que começa... Que o Pierre... Voltando agora à seriedade do nosso tema. Quando ele percebe que ele está chegando num ponto onde ir descobrindo realmente o que estava atrás da máscara, que é isso que nós fazemos na desobsessão, os espíritos chegam xingando, acabando, ameaçando, fazendo o que for. Às vezes aparece esse tipo de espírito. Você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, de repente cai a máscara. Às vezes não cai. Demora algumas reuniões para que o espírito retorna. Mas aí o Pierre, percebendo que a máscara está caindo, e vamos elevar as vibrações, por favor, que acabou de cair a vibração. Acabou de cair a vibração. O que a gente faz, gente? A gente procura encaminhar as pessoas no plano espiritual como nós estamos sendo encaminhados agora e como nós, trabalhadores, já fomos encaminhados. Vocês acham que a gente é santo? Olha aqui. Olha a carinha aqui. De santa, não tenho nada. Aliás, essa é a maior virtude que eu tenho como palestrante. Porque a santidade bateu tão longe que quando eu falo dos pecados do mundo, eu já experimentei quase todos. Então, quando eu falo com vocês, eu falo com uma intensidade de alma porque eu já superei muitos deles. E eu já caí muitas vezes, mas já me levantei. E eu sei que é possível. É possível se levantar. Quando nós estamos na depressão, quando nós estamos na angústia, quando nós caímos moralmente, o Senhor nos busca porque não existe buraco em que a gente se meta que o Senhor não nos encontre. E que não nos auxilia a puxar, mas pra tanto você precisa fazer o quê? Estender a mão. O Senhor não vai te tirar do buraco se você não pedir ajuda. E eu já estive de joelho pedindo ajuda muitas vezes na minha vida. E sei que ainda vou precisar outras, muitas outras. porque a vida é cheia de desafios e problemas, amigos. Os desafios são uma forma de nos auxiliar a crescer. Por mais difícil, depois você passa e fala nossa, eu já aprendi tanto. Mas que é duro passar pela prova, é. E se você acha que vai metidinho que você e eu somos, que ah, não, com todo o meu pensamento positivo, com minha física quântica, com meu isso, com aquilo, se você vai passar pelos problemas sozinho, você pode até conseguir, mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar de joelhos. Porque existe um momento espiritual do ser humano em que nós precisamos ter uma realização íntima como esse espírito aqui. Que existe um propósito maior na nossa vida. Então, o Jean-Claude, percebendo que a máscara estava caindo, quis amenizar a situação e começou a falar dos amigos. Falei assim, olha, você tinha comentado que você entra na casa dos amigos. Você tem amigos, não tem? Essa é a pergunta que ele faz. Disseste que ias ver os amigos, isso não é uma distração? Isso não é uma coisa gostosa de ver os amigos? Aí ele fala, meus amigos, nem suspeito que eu estou ao lado deles e a maioria deles já nem nem se lembra de mim. Isso me faz sofrer. Ninguém se lembra de mim. é importante nós orarmos pelos que desencarnaram. Ai, vou me conectar. Faz uma prece para quem quer que seja, sobretudo aquelas pessoas que não foram as mais simpáticas. Não tem amigos entre os espíritos, então, já que você está aí, né? Aí ele responde, entre os insensatos, os inferiores como eu vivem desgostosos a companhia deles, não é muito divertida, porque a gente igual a mim e os espíritos felizes e equilibrados se afastam de mim. Oh, pobre rapaz, eu te lamento e se puder de ser útil, serei com muito prazer. Aí ele tem outro momento de caída em si. E aí vem a verdade saindo da alma dele. Se você soubesse como essas palavras me fazem bem. É a primeira vez que escuto alguém dizer que espero poder te ajudar de alguma forma. Aí ele pergunta, o Jean-Claude pergunta, não poderias procurar as oportunidades, né? Que você vive ali, andando por todo quanto é lugar, para ver e escutar coisas boas e úteis que servissem para o teu progresso? Olha a resposta que ele lhe dá. É. Sim, mas para isso seria necessário que eu pudesse tirar proveito das lições. Então você veja que ele é um espírito ignorante. Mesmo ele ouvindo, ele não compreende, ele precisa que alguém explique as lições. E é por isso que nós estudamos a doutrina, estudamos o evangelho, estudamos as coisas da alma. Porque em algum nível nós temos alguma semelhança. Nós precisamos ouvir para realmente compreender e assimilar. Aí ele diz mais ainda. Aí começa a cair do outro lado sarcástico dele. Na realidade, deixa eu só te falar bem a verdade, confesso que prefiro presenciar cenas de amor, digo, deboche, comédia, que não influencie o meu espírito para o bem. mas, vindo a sua casa me fez bem. E aqui eu termino, porque tem mais, né? E aqui eu termino porque o Jean-Claude vira para ele e diz o seguinte, muito bem, porque aí ele tinha chegado no ponto que o Jean-Claude poderia, de alguma forma, auxiliá-lo. eu espero que futuramente me dês o prazer, Caro, caso você queira a minha amizade, de não mais concentrar atenção nesses quadros. Lembra que ele estava lá no quadro do vizinho olhando coisa que não devia? Então, ao invés de você concentrar atenção nesses quadros que podem despertar más ideias, que ao contrário você possa pensar naquilo que aqui ouvirás, aqui na casa dele, ouvirás, de bom e de útil para ti. Tu te sentirás bem. Pode crer. E aqui termina. Aqui termina, tem muito mais, né? Isso vai ser capítulos de uma novela. E aqui termina uma pequena orientação para vocês. Que evitem fazer reuniões mediúnicas em sua casa. Contato com os espíritos na sua casa. Aqui nós temos o Jean Close oferecendo a casa dele. Vem às nossas reuniões. Você vai ouvir algo de bom. Vai te fazer bem. Pode contar comigo. Eu vou procurar te auxiliar. É isso que ele está dizendo. Então, no dia do seu evangelho no lar, no dia de um momento de reunião familiar onde todos se reúnam em torno de algo melhor, de aprender algo melhor, de ler junto alguma coisa melhor, de trocar ideias mais elevadas, que isso é uma outra forma de nós fazermos evangelho no lar. Você pega um tema e pergunta o que você acha disso? O que você acha disso? E você diz? Aí, no final, você traz a mensagem, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Fonte Viva, que vem como uma resposta. Você deu a oportunidade de todo mundo participar, dar uma opinião, ao invés de simplesmente ler mensagens sem as pessoas realmente absorverem. Isso é uma outra maneira. Mas, para as pessoas mais amadurecidas no processo, existe sim uma diretriz para fazermos o evangelho no lar. E nós convidamos vocês a se inscreverem para nós fazermos as instruções eletronicamente, via Zoom, via FaceTime, via WhatsApp, via WhatsApp, via whatever, ou inclusive aqui no centro. Porque é importante que a gente aprenda termos momentos em nossa casa, aprenda a importância de termos momentos em nossa casa onde haja, pelo menos uma vez por semana, num determinado horário, onde a gente possa falar das coisas boas. a você se sentar em torno de uma mesa e começar a ter esse tipo de discussão mais elevada, de entendimento, de aprendizado mais elevado, os espíritos que entram e saem da sua casa com você porque são suas companhias, porque eles vão atrás do jeito que você vive, vão começar a ouvir tudo aquilo. e se eles não gostarem, eles se afastam da sua casa. Se eles gostarem, eles vão aprender alguma coisa. Ao mesmo tempo, o seu lar começa a ser magnetizado pelos espíritos superiores, desenvolvendo uma rede protetora magnética onde começa semana a semana se tornando cada vez mais difícil dessas entidades entrarem. Elas entram mesmo assim de vez em quando? Sim, porque nós temos brechas. Brechas morais, brechas mentais. A gente está no caminho, indo muito bem, muito bem, e de repente dá uma desbandada e a gente cai. Caiu, levanta! Não tenta levantar sozinho. Para quê? quantas vezes nós... Sou eu por mim, mas ninguém eu consigo... Veja, nós precisamos ter confiança em nós, mas acima de nós existem um manancial de energias disponíveis, mas pelo nosso orgulho a gente não levanta a mão e pede ajuda. Esse processo de pedir ajuda é um processo espiritual difícil porque nós estamos no século XXI aprendendo bem a palavra do Evangelho. nós somos espíritos ainda bastante endurecidos, amigos. O orgulho é além do nariz. E a racionalização, as justificativas para nós aceitarmos o que nós fazemos, as desculpas que nós damos em outras palavras para justificar o que nós fazemos, é assim, é de uma criatividade que até eu me surpreendo com os pensamentos que me vêm à própria cabeça. Aí eu falo comigo, ego, é você de novo, meu amigo eterno. Nós caminharemos em torno da evolução. Quem lhe fala aqui? Self. É o self lhe dizendo, eu tenho paciência com você, você ainda está aí, mas nós vamos continuar porque você não vai se livrar do seu ego por muitos e muitos e muitos muitos milênios ainda. Ele simplesmente vai começar a diminuir a influência porque o seu lado melhor, o seu lado mais elevado, aquela semente divina vai começar a se desenvolver. E com esse toque de esperança para a nossa vida, procurando conhecer as coisas melhores, nós convidamos vocês para um outro capítulo dessa história onde vem mais, são três etapas. Gente, é uma melhor do que a outra. É realmente, é um seriado da Netflix que eu espero que a gente possa ter o prazer da presença de vocês a próxima vez. Ok? Muito obrigada pela sua atenção. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto